Eu venho para a escola, encontrar os meus amigos, ajuda a estudar, e isso é comigo. Eu vou no barco, lanche, e corpo de montão, depois eu vou no parque, é muita diversão. Pois o meu apelo, meu amigo é madeiro, eu gosto de futebol, e jogo de chato mesmo. Vamos brincar, vamos brincar, adoro brincar, adoro brincar. Vamos brincar, vamos brincar, adoro brincar. Oi meu amigo, vamos ter respeito, confiança é o preço de uma amizade rara. O favor é a chave, para que o coração, é pura, harmonia, é irmão, para irmão. Vamos brincar, vamos brincar, adoro brincar. Vamos brincar, vamos brincar, adoro brincar.